Continua aí, braço esquerdo. Aê, puxou o braço direito aqui à frente, prolongar. Trocou, braço esquerdo agora. Qualquer coisa vocês me chamam, hein, gente, que eu não tô vendo vocês fazerem o movimento. Aê, braço direito atrás. Trocou, braço esquerdo atrás. Aê, tirou os dois braços pra frente. Todos os dois braços juntos. Meu celular fica apagando toda hora. Se tem alguém na tela, ele não apaga. Movimento contrário pra trás. Enriquecer as articulações. Aê, abraçou o corpo, abriu os braços. Em cima e embaixo. Continua aí. Aquecer. Aê, afasta a perna direita. Faça as pernas, vamos descer lá na direita. Alongar. Continua. Fica aí, ó, menos 15 segundos. Aê, mudou o lado. Lado esquerdo. Faça a perna, desceu. Aê, afasta as pernas. Desceu as duas. Aê, afasta as pernas. Ficou, 15 segundos. Continua. Aê, puxou aqui na frente a perna direita, equilibrou, segurou. Puxa de um botão peito, o máximo que você conseguir. Trocou a outra perna. Bom, pessoal, a gente agora terminou a parte do alongamento, né? Que é preparar a musculatura aí pra estar recebendo atividade. Queria saber se até aí tudo bem. Me dá um feedback aí, por favor. Fala ok, ok? Ok. Beleza. Agora é o seguinte. Nós vamos começar a parte do aquecimento, tá? Com aquecimento, nós vamos trabalhar um pouco de skip, que é trotinho no lugar, com deslocamento pequeno aí, onde vocês tiverem espaço de dois por dois. Dá muito bem, tá? Então, visualizem aí o espaço que vocês têm. E um pouco de defesa, posicionamento de defesa no lugar também, que é a defesa do basquetebol, ok? Então, nós vamos fazer só dois movimentos pra um lado, dois pro outro. Então, o espaço de dois por dois dá muito bem pra vocês fazerem a atividade. Então, se preparem aí. Quem quiser já tomou água para a gente começar a parte do aquecimento, tá? Vamos lá. Eu vou soltar a música. E a primeira parte... Peraí que alguém colocou alguma coisa aqui no chat. Vamos dar a tela aqui rapidinho. Ok. Ok. Vamos lá. Seguinte. Nós vamos fazer um movimento de skip. Skip é um movimento de trote, de corrida, tá? Com a perna alternada ao movimento do braço. Se eu levanto a perna direita, meu braço esquerdo que levanta. Se eu levanto a perna esquerda, meu braço direito que levanta. Então, o movimento fica de acordo com a levantada do joelho, com o movimento aqui, ó, com o cotovelo e antebraço. Ok? Então, esse é o movimento. Pra eu fazer um movimento de corrida no lugar curtinho, tá? O que eu vou fazer? Eu vou tirar só o calcanhar do chão. E ficar na ponta do pé. Ok? Então, ó, somente tira o calcanhar do chão e fica na ponta do pé. Certo? Tá? Então, o primeiro movimento vai ser esse. É o movimento do skip. Depois do movimento do skip, nós vamos fazer o movimento da defesa no lugar. Tá? A defesa no lugar é pernas afastadas. A gente senta como se estivesse em cima de um tamborete. Equilibra o corpo, equilibra as cortes. Trava o do bumbum, trava o abdômen e fica com os braços abertos na posição defensiva. Muita gente gosta de chamar até a posição do siri, porque a gente caminha de um lado para o outro, tá? A defesa no lugar é só no lugar mesmo. Vou tirar e colocar a ponta do pé no chão. Só isso, ok? Então, o segundo movimento é esse. E o terceiro movimento da defesa é se deslocando. Então, nós vamos deslocar com dois movimentos para a direita, dois movimentos para a esquerda. Dois movimentos para a direita, dois movimentos para a esquerda. Tá? Então, mais rápido vai ficar dois e dois. Dois e dois. Então, são esses três movimentos básicos aí que nós vamos fazer na parte do aquecimento. Então, eu vou soltar a música e a gente vai começar aí pelo primeiro, que é a defesa no lugar. Vai ser um minuto cada um, combinado? Com 15 segundos aí de intervalo, ok? Bora aí, comece pelo skip, hein? Tá valendo. Bora lá, pessoal. Espero que vocês estejam fazendo, tá? que a atividade física é importante e bom para todo mundo, independente da modalidade escolhida. Vai melhorar aí a nossa consciência, a nossa resistência para o pulmão lá. E também fortalecer os nossos anticorpos para enfrentar aí essa doencinha que está incomodando o mundo. Dá um movimento rápido de skip. Quanto mais rápido você fizer, mais resistência você vai ganhar. Bora lá, continua. Vamos de novo. Firme e firme, continua. Continua. Acabou, 10 segundos. Aê, parou, descansou. 15 segundos. 15 segundos de descanso. Daí vamos fazer a defesa no lugar, que a gente costuma chamar de metralhadora. Prepara. Um minuto. Um minuto. 20 segundos. Firme. Continua. Aê, deu. 15 segundos de descanso. Vocês estão fazendo mesmo, gente? Fala aí para mim o que você está fazendo. Ou está só assistindo a aula? Eu estou, eu juro que eu estou. Também estou. Nossa, parecendo que você está na cama, segurando o celular assistindo a aula. Bora lá. 2 e 2 agora, lateral. Defesa com deslocamento. Valendo. 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 Continua firme, firme. Quanto mais rápido você quiser, o treino fica melhor. Mais desse momento que eu acho que é um lado, você vai ter. 2 e 2 para o lado. 2 e 2 para o outro. Bora lá. 10 segundos. Continua. 2 e 2. Deu? Deu aí. Quem tiver água, pode tomar água. Um minutinho de descanso. Agora, nós vamos unir aí dois movimentos para fazer exercício. Que vai ser para finalizar essa parte de aquecimento, deslocamento lateral e skip. Trotinho para frente, deslocamento lateral e skip, trotinho para trás. Ou seja, você vai fazer um quadrado aí. Tá? e o quadrado vai ser o seguinte. Deslocamento para frente, deslocamento lateral defesa, deslocamento para trás, deslocamento lateral defesa. Deslocamento para frente, lateral defesa, deslocamento para trás, lateral defesa. Esse vai ser o movimento. Esse vai ser o movimento. Tá? Preparados? Bora lá. Soltando som, bora. Três para frente, dois deslocamento lateral. Três para trás, dois deslocamento lateral. Três para frente, dois lateral. Dois para trás. Bora lá. Continue. Continue. Movimentos curtos e rápidos. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Deu, deu, deu. 15 segundos descansos. Nós vamos fazer o mesmo movimento agora, só que o contrário. Ainda está fazendo o quadrado para a direita, mudando o quadrado lá para a esquerda, tá? Bora lá. Prepara. Vai. Vai. Bora lá! Um minuto, hein? Falta 30. Dez segundos. Deu. Deu. Deu essa parte. Alongamento e aquecimento terminou. E agora é a hora do momento que eu pedir o objeto. Ou a bola, ou o bichinho de pelúcia, ou qualquer bola, qualquer objeto aí, tá? Pode tomar uma água aí, um minutinho para vocês? Tá tudo bem aí, gente? Falou? Tudo bem aqui, tô ótimo. Beleza. Bora lá. Então, prepara aí o objeto. Primeira parte, nós vamos preparar o manejo de bola aí, tipo, tá? A bola vai ser qualquer objeto que vocês escolheram aí para estar com ele. A gente, nas duas aulas passadas, a gente treinou pouco manejo de bola e treinamos um pouco mais de drible, né? Então, nós vamos analisar, aproveitando remoto, o manejo de bola. Acredito eu que na próxima semana pode ser que voltemos, né? Que a gente não fique aí os 15 dias. Mas, caso fique os 15 dias, nós vamos seguindo aí com as nossas aulas normais, voltadas para o pasquetebol, dentro desse horário, nesse mesmo link, ok? Então, objeto na mão, primeiro objeto em volta da cabeça, para o lado direito, um minuto, tá? Depois que terminar, um minuto desse lado, nós vamos alternar os lados e depois mudar a parte do corpo. Então, um minuto aqui, opa, meu objeto caiu. Um minuto aqui, eu estou fazendo pela direita o meu objeto. A gente vê a bola com a bola. Não encostar o objeto no seu pescoço e na sua cabeça, ok? Esse é o objetivo principal. Quanto mais rápido o movimento, melhor. 15 segundos. Geralmente, um minuto é mais ou menos 30 repetições, né? Do movimento. Deu. Agora, nós vamos fazer o mesmo movimento ao contrário. Quem estava fazendo para a direita, agora muda para a esquerda. Em volta da cabeça. Continua. Continua. Dez segundos. Continua. Deu. Deu, deu, deu. Então, fizemos o movimento, então, em torno da cabeça. Agora, nós vamos fazer o mesmo movimento em torno da cintura, ok? Então, o objeto, a bola que vocês optaram aí, em volta da cintura. Objetivo, sem encostar na cintura, sem ficar olhando para o objeto, certo? Vamos lá. Vamos lá. Um minuto. Está fazendo o lado direito. Lembra que daqui a pouquinho vamos alternar o lado. Um minuto. Cinco segundos. Quatro. Meia volta, lado contrário. Um minuto, lado contrário. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Continua firme. Desacinei meu objeto. Deixe que cai. Continua firme aí. Um minuto. Aê, parou. Agora, seguinte. Eu mudei o lado? Mudei, né? Mudei, gente. Alguém me responde. Mudou. Agora, seguinte. Os dois pés juntos, tá? Dois pés juntos. Eu vou fazer abaixo da linha do joelho o mesmo movimento, tá? Só que em volta das duas canelas aí, ó. Tá? Abaixo da linha do joelho o movimento em volta das duas canelas. Esse exercício, além de trabalhar o manejo de bola, também trabalha o nosso abdômen. Vamos lá. Continua. 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 Mudou o lado, mudou o lado, mudou o lado. Vamos lá. Muda o lado. Movimento agora pro lado contrário. Mesmo movimento de embaixo, tá? Mais dez segundos. Segura aí. Segura aí. Deu. Agora é o seguinte, pessoal. A gente vai emendar dois movimentos pra fazer esse próximo exercício. E depois, no próximo exercício, mais dois movimentos. O primeiro movimento vai ser cabeça e cintura junto. Cabeça, cintura, sobe, desce. Cabeça, cintura, sobe, desce, ok? Esse vai ser o primeiro movimento. O segundo movimento vai ser canela, cintura, canela, cintura, desce, sobe, desce, sobe. Em ambos os movimentos, nós vamos alternar o lado. A gente sempre faz o exercício do lado direito também, fazendo o movimento do lado esquerdo. Ok? Bora começar aí, tá? Soltar o somzinho aqui. Vamos lá. Cabeça e cintura primeiro. Cintura. 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 Um minuto. 10 segundos. Aê! Tá fazendo o movimento pro lado direito. Inverte o movimento agora. Cabeça, cintura. Movimento invertido. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Aê! Agora, fazer o movimento de baixo pra cima. Canela, cintura. Canela, cintura. Pode começar pela direita. Esse movimento é ótimo porque também trabalha o abdominal. Bora lá! Canela, cintura. Sobe, desce. Sobe, desce. Continua. 1 minuto. 10 segundos. 10 segundos. Deu. Movimento contrário agora. Quem tá fazendo pra direita, faz agora pra esquerda. Desce. Sobe. Desce. Sobe. Desce. Sobe. 10. Né? 2. Vamos lá. Mais 10 segundos. Tá acabando. Tá acabando 4, 3, 2, 1 Deu Deu, pessoal, essa parte Agora O último movimento Vai ser Corpo todo Cabeça, cintura Perna, sobe da cintura Sobe na cabeça Desce de novo na cintura, desce na perna E vai fazer um movimento contínuo O corpo todo agora Beleza? Um minuto Se vocês falarem pra pensar Nós estamos fazendo vários Exercícios de um minuto Com manejo De um objeto Que ao mesmo tempo você trabalha no nosso físico Tá? E o seu físico vai melhorar e evoluir Você vai melhorar o seu condicionamento Tático pulmonar De acordo com a velocidade Que você fizer E com a intensidade que você fizer Tá? Então, nesse caso Quanto mais rápido, melhor Bora lá? Pra finalizar essa parte, hein? Valendo! Continua Continua Bora lá, um minuto Anos do Músculpa E aí 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Movimento ao contrário agora Quem tá fazendo tudo pela direita Agora faz tudo pela esquerda Contrário, movimento mais um minuto Bora lá, não para não, tá acabando Continua Últimos 10 5, 4, 3, 2, 1 E aí, pessoal, tudo bem aí? Tudo ótimo, Eola, tudo ótimo Tudo ótimo Vamos lá Seguinte Próxima aula Vamos ter um desafio Quinta-feira, tá? Tá no fim de casa aí Vocês Arrumem Um balde E 10 bolinhas de meia Pega o par de meia Enrola e faça uma bolinha, tá bom? Então, 10 bolinhas de meia E um balde Ah, Eola, não tenho 10 bolinhas de meia Pega emprestado Seu irmão, sua tia Da sua prima Da sua mãe Do seu pai Enfim Uma e 10 bolinhas de meia Combinado? 10 bolinhas de meia E um balde Certo, gente? Certo, certo Certo Tá, agora me fala aí Só quem tá aí Pra eu poder colocar Na chamada de hoje aí Diogo, você é de qual sala? Da mesma do Samuel 2M3 Só tem um Diogo na sua sala? Não Tem um Diogo Pocelti Eu sou Oliveira Oliveira Samuel 2M3 Só tem um Samuel na sua sala? Aham É, só Beleza Maria Eduarda 2M3 também Maria Eduarda, do que? É a sua? Ferreira Galerinha, parabéns Obrigada por ter vindo A aula de hoje Obrigada por colaborar Espero que vocês tenham feito a aula Próxima aula Providencia aí também Uma bola, um objeto Que a gente possa manusear, tá bom? É um objeto que possa Jogar na parede Que não quebre Tipo um osso de pelúcia Alguma coisa desse tipo Combinado, pessoal? Beleza Beleza Beleza, ela Tranquilo Tchau, tchau Boa tarde pra vocês Obrigadão, tá? Tchau Falou, Elan Falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau